No LinkedIn, não adianta você publicar conteúdos de forma espontânea, sem fazer teste. Também entender por lá o que as pessoas que estão na sua rede, elas querem que você publique. Não adianta você publicar conteúdos engessados sobre direito, com aquela linguagem informal, né? E com excessos de termos técnicos, se as suas pessoas, elas não estão buscando isso. O que não pode faltar para a gente ter o chamado perfil campeão no LinkedIn? As competências, elas são palavras-chave que funcionam muito também no SEO do LinkedIn. O LinkedIn, ele pode, de fato, auxiliar o advogado na prospectação de clientes, ou só na construção de parcerias, ou dá para fazer os dois? Eu, particularmente, acredito muito no potencial do LinkedIn. É claro que se tornou uma rede mais popular e uma rede mais aberta a diferentes linguagens nos últimos anos, tá? Ela não é mais uma rede muito formal, como ela era antigamente.